Pronto pessoal, já abastecido o veículo Caralho, que tanque mano R$35,00 deu meio tanque o carro mano Falaram pra vocês pessoal, não tem nada não, mas esse carro aqui é bom hein Bichinho de R$35,00 deu meio tanque Vocês já pensou nisso já? Opa, vamos dar pra pensar pro senhor O que é? O que é assim? Nem sabe quem que é O tio se passou correndo na frente do carro Vamos aí pra ele passar Mas vamos indo, vem do zig zag, vamos embora Vamos pela pista? Vamos por aqui não Aqui era um atalho, mas a gente não vai pegar esse atalho Vamos pegar o caminho certo O que é essa casa? Bonito né? Vamos ver Vamos ver o senhor passar Surpreso ai nós Vamos pensar um pouquinho só aqui Vamos pensar um pouquinho só aqui O que é isso? O que é isso? É, a gente vai pensar nisso Próximo nesse filme Lembra galera? Que o meu filho lembrou De uma coisa muito importante O que é Vico? Tem que fazer? Tem que ativar o sininho Pra vocês receberem as notificações dos novos vídeos Que vai ser postado no canal Lembra? É Quando eu estiver dirigindo Vai ser fortes emoções Não, quando eu estiver dirigindo Não vai ter gravação Vai sim Por que não? Porque são fortes emoções Claro, mas por isso não A minha família também dirige bem Tem que fazer? Tem que fazer? Tá, tanto assim Ótimo É Tem que um Têm que ativar Têm viel Tem que ativar Têm Sinal vermelho, pessoal Sinal verde Agora tem que tampar toda a parte dos caras que aparecem no vídeo Não dá preferência para o cara sair aqui Peraí que é presta, né, pessoal Agradece também Parece que eu paro um pouquinho encostado Depois a gente pode fazer um para tocar o piano Um para o violino, um para a guitarra Um para o baixo, um para o saxofone Um DJ, e aí a gente vai precisar de um empresário As, as, as 15 melhores da programação Tumor 1 Top 15 Top 15 Número 3 Cara, olha filho, que da hora você tem que me dar... Isso é bonito, hein, pessoal É, quem disse que não tem carrão por aqui também É o interior, né É o nosso interiorzão É, mãe, pessoal, para, viu, mãe? Paraí, foda-se Não tem regra não Aquele caminho que a gente ia fazer, pessoal, a gente ia sair aqui, ó, nessa rua Portar um semáforo Mas como a gente queria mostrar, aqui é a sua esquerda Nenhum lugar que eu não conheço É um lugar de fresco É um lugar de eventos A gente não é acostumado a frequentar É a festa de acachofre É, onde tem a famosa festa de acachofre Que eu não tive a mínima curiosidade de conhecer até hoje É, o tempo está meio ruim Vocês podem ver que a temperatura está meio curva por causa da água Nossa, você jogou, amigo? Passou arregaçando, vendo o caminho do Ford Cali Nossa Sumiu Em perda, pessoal, sempre respeito Tem as leis de trânsito, né, mano? É. Passa a neblina. Vamos entrar agora no ensinamento, no mercado. Subsala. Número 2. Subsala. Subsala. E a nossa vaga sempre tá linda. Até hoje eu descobri se isso aqui é uma vaga ou se é uma entrada. E eu prefiro entender que é vaga, porque... Então... É uma vaga, eles vêm para o show. E em Paranela, só nós. E em Paranela, só nós, mas... Isso aqui não é diferenciado, né? É isso aí, pessoal. Vamos dar mais uma pausa aí pra... Mais algumas comprinhas no mercado. Tchau. Tchau. Tchau.